Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom dia! E onde eu estou? No açaí. Pois é, mais uma vez. Aí eu vim pra cá, pra quê? Hoje é uma coisa específica, que quinta-feira vai ser meu aniversário e muita gente veio comprar algumas coisinhas. E eu tô gravando aqui no açaí, mas tinha aqui próximo um atacadão. A gente vai levar essa aqui, a 6.900ml. Tem outras bebidas aqui também, mas a gente vai levar essa. A gente vai levar duas dessa bebida aqui, Skull Beats. duas. Oi? Vamos levar o gin? Oi? Vamos levar o gin? Vamos provar esse gin rosa aqui, vamos ver se presta. Ele é o gin... Deixa eu mostrar aqui. É o gin rox... Gin doce. Nem sei se é assim que pronuncia. E a gente tá aqui na dúvida em qual cerveja levar. Esse é só pra comemorar. Então ele tá aqui decidindo o que é que leva. Deixa eu ver se eu vou levar a... Tá aqui, ó. Tem a boduagem aqui, mas ela tá pequenininha. Aceitamos cartões de débito, crédito e benefício alimentação. É isso mesmo. Aqui você pode utilizar seu benefício alimentação pra ocupar as suas contas. Pronto. Decidimos levar essa caixinha de Izeban. A gente gosta muito. Deve ser o mais barato, não é não? Ó, ela tá custando aqui, ó. Essa Izeban. R$3,99. E a caixa com R$12,47,88. E essa que a gente vai levar. Então aqui no carrinho. Tá o gin que eu vou provar. Depois eu digo pra vocês se eu gostei. Fazer alguns drinks, né? Que meu esposo faz. Ó o que eu encontrei aqui. Guaraná Jesus. Eu nunca tinha visto não aqui no açaí. Deixa eu ver. Tem o preço. Deixa eu ver. Tá. R$12,79. H2O, tá. R$3,09. Esse é o limoneto? É. Três limonetos. Três. Essa parte aí é pra fazer os drinks, viu? Vamos levar tônica. Duas. Duas. Deve estar claro. E esse aí é daquilo amarelo. É. Nem tem aquele do verdinho, né? Que é desse aqui, ó. Vou levar os drinks. Melhor? Vamos tirar o limoneto. R$9,00. Vem, vem. Porque os limonetos três, ó. Ia dar mais de R$9,00. E aqui. Um litro e meio. Ou R$7,79. Então vamos levar isso aqui. Tô vindo aqui na sessão. Você tem mais uma colher balarinha? Não tá caro? Não. E agora eu tô procurando aqui se teria o borrifador. Eu acredito que comprou o álcool, mas... Tá sem o borrifador. E não achei. Acho que não tem, não, isso. Tem, não. Tem, não. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente vem no... No açaí. E eu tô totalmente sem máscara. Eu trouxe. Até entrei com ela, mas não tô usando. Amor. Eu vou pegar esse borrifador aqui. É R$16,90, mas é do... Do grande. Então é econômico. Ainda tá caro. Ah, é, né? Mas é o que tem. Vê se tá que é cheiroso. Não tem cheiro de nada. Vê se põe uma olívia, moça. É cheiroso. Tem um cheirinho. Tem um luxo ali também, ó. Esse roxo aí. Tá um olive. Não, aqui embaixo, ó. Tem ele ali em cima, ó. Não tem cheiro de nada. E esse branco? Qual? O branco, o branco. Sim. Não tem cheiro, não. Hum, cheiroso. Só um. Só um. Eu acho que lá... Lá na nossa casa tem. Eu tenho que usar isso aqui. O clandorzinho, ó. R$28,90. Compramos lá no... No sexta. O R$17,90. Hum, que diferença é essa de preço, hein? Oxi. Meu Deus. Isso aí corre, hein? Não. Ainda bem que a gente comprou o mais barato, né? Vamos entrar aqui no R$16,90. Oxi, diferença da poxa. E lá o Rexona. Mas era do pequeno. Tava R$10,90. Tudo bem que esse é do grande, o R$19,00, né? Mas... Às vezes o mercado pequeno, ele tem um preço melhor do que o grande. Porque o grande, o pessoal já vem certo aqui. R$28,00. É muito absurdo. É porque a maioria do pessoal que vem comprar aqui, vem com os vale alimentações. Você vê que a gente ainda tá no quinto dia a oito do mês. Aí eles botam o preço lá em cima. Afinal do mês tá tudo barato aqui. Não faz sentido, não, isso não. A vantagem todinha do açaí em relação ao boa parte dos supermercados aqui é porque eles têm uma variedade muito grande de produtos. Você viu que no Atacadão a gente não encontrou nenhum tipo de vodka, só absoluto. Mas não tem a outra marca de vodka, porque ele não deu. Aqui tem Sminoff, que é tão boa quanto. Pronto, e agora vamos aqui pras frutas. Pra fazer o drink. Dava R$9,90. Já aumentou pra R$1,90, tá vendo? R$1,99. R$2,00. Comprei alguns. R$3,59. Ah, não tem morango. Eu queria morango pra fazer os drinks. Mas tem a pitaia, pelo menos, né? E a gente nem olhou lá no Atacadão se pinta. Olha o feijão. Tá, tá bom? Não tem nem preço. Tem preço aí? Ah, tá. Feijão verde é uma delícia. Alô, quer pegar uma pitação de gengibre? Vou pegar. Pra fazer o drink, né? Botar. Não é, amor? Masagem. Vagem? É. Ah, que bom, gosta. Porque não compra. É. E assim o carrinho vai enchendo. Ó. E assim o carrinho vai enchendo. É melhor comprar assim do que comprar congelado. Tem congelado, né? Sim. Então assim ela tá mais saudável. Pronto. A felicidade do amanhã. Agora vamos ver se a pitaia assim é da boa, né? A pitaia aqui. Vou passar só aqui rapidinho pra vocês verem o preço das coisas. Eu vou passar aqui. A peira. A peira. A ameixa. A beira. Maçã verde. Eu vou passar. Aonde? Ah, tá. Um pacotinho, né? Não. Dá pra gente levar um coração Mussarela Não tá tão barato Mas também não tá Porque a sanduicheira tá lá, né? Tá Queijo Faz um sanduiche de manhã, né, pra tomar café Você prefere o queijo prato Ou o queijo mussarela Um cozinho com queijo de manhã Já é um cafezinho da manhã, massa da poxa Não tem ninguém A bala se sente Não tem quatro e não tem ninguém Você queira cotona Ô, rapaz, doido pra comer uma cotoninha Aqui o coração R$10,94 Tem um... Ah, não Meio quilo E como eu falei no outro vídeo Aqui o açougue Vamos ver os preços Primeiro Ainda menos de 20 reais A gente vai pegar lá a bandejinha mesmo Aí você vem aqui Pega a senha E aguarda ser chamado ali, ó Mas a gente vai pegar aqui mesmo Os pais Olha aí a validade, viu? Isso aqui tá até o dia... Doze Doze de abril São todos doze, né? É Gente, isso aqui é seis? É, ele é seis Doze Seis de abril já vai vencer já Demorou nem pra estar aqui Eu acho Tem as opções aqui, ó Integral Tem tudo Mas a gente vai pro normal Como sempre Tá tudo amassado Não tem preço Então é só pegar e lavar O sal, né? É Vai dar uns duzentos reais isso aí, viu? Vai por causa das bebidas Eu levo o material pra fazer o pudim É bom, né? Quatro e noventa e cinco Eu vou levar Eu vou levar desse também Aí é um desse E creme de leite Pra fazer o... Pudim com creme de leite? Não é não É só leite condensado Não é só fazer pudim não, né? Olha a receita Deixa eu olhar O sal é aqui Vamos roder por aqui Vai estar fechado lá também Ah, onde colocaram as bebidas também? Agora a gente não viu o bacardino, foi? Aquele que tinha lá Olha aqui o sal, amor 1,25 Sal grosso A gente vai comprar pra deixar lá na casa de praia Esse sal aqui eu gosto de comprar o lebre Mas não tem o lebre Não Qual é essa marca aí? Olha ali Olha ali É o grosso, menino Ah, esse aqui, né? É, então tem Vamos levar esse Esse aqui é o melhor que tem É o melhor marca Esse sal aqui Ele não é salgado, não O que você está esperando? Acesse o site Academia Açaí.com.br É, meu amor Eu te amo tanto A gente é assim Até quando vem comprar aqui Em algum lugar a gente tem Ando agarrado A gente se beija Namorado de ponto de ônibus E mais uma vez Não tem o da Vale Dourado, né? O leite Tem o leite ali, ó O preço dos leites aqui É, hein? Olha, amor O zero lactose Esse é o desnatado É esse mesmo? Não, é o normal É Pois é Ele é assim O que? O Vale Dourado Não, não é só Vai comprar um pouquinho Então a gente vai passar lá Pra comprar o morango Ah, é Então a gente vê lá Então a gente vê lá O leite Esse Maria Bethânia Vai que não presta Não é Maria Bethânia não É Bethânia Eu não gosto nem da música dela Eu vou gostar Tem essas bebidas Bebidas aqui, ó Uei Piracanjubuê, ó E o taré Não vai ver não Se tem A gente tá assim Meio que Não mostrando Todos os preços Das coisas Porque O nosso objetivo Hoje não é fazer feira É só comprar umas coisinhas Pra gente levar Pra casa de praia Pra comemorar O meu aniversário Que eu já disse Mais de três vezes aqui Fala aí, amor O que tu falou Diz tudo no vídeo Só não diz a idade Ele jura que eu ligo, né Eu acabei de falar Que eu não ligo pra essas coisas Eu vou fazer 31 anos Quanto? 31 A menina Eu vou pensar que é mentira Eu vi outra data Lá no registro Olha Sou de 91, minha gente Eu vou fazer 31 anos Ele tá aqui, ó Se escalou Pra ver se acha O O tare Molhinho Que a gente gosta Pra colocar no sushi Vou dar uma dica Quando você estiver No supermercado Principalmente Um supermercado grande Dependendo da região Tem supermercados Que são bem maiores Que esse Sempre dá uma olhada No fundo Porque tem uns promotores Preguiçosos Que abram a caixa Bota tudo aqui na frente E deixa o bom lá atrás É até ordem um pouco Do supermercado Pra poder dar saída Em alguns produtos Mas dessa vez Não tem não Ah, amor Tem a folhinha Mas não tem o tare A folhinha que eu digo É a alga, viu R$13,90 Pra fazer sushi Não vai dar não Porque vai ter que comprar O saque de arroz Enfim Deixa o sushi Pra outro dia Pra outra oportunidade Porque aí tem que comprar Essa alga Tem que comprar Esse saque aqui E ainda tem que comprar O peixe O salmão Que não é nada barato Pronto A gente vai levar Essas coisas aqui Que eu vou mostrar pra vocês No carrinho E no final Digo pra vocês Quanto for que deu E a gente ainda vai passar No atacadão De novo Que a gente foi lá Olhar antes Mas só olhou O preço das bebidas E a gente vai ver Se encontra morango lá E uma outra bebida Que a gente quer comprar também Hoje só tem de pequeno Não precisa não Pronto pessoal Uma pequena sacola Desculpa Desculpa Com uma pequena sacola Aqui ó E a bebida Que tá ali Deu essa notinha aqui Que deu Nossas compras Deu Duzentos e quarenta e quatro E sessenta e quatro Pois é E a gente ainda vai passar No atacadão Dá até medo Qualquer cozinha De trezentos reais Cheguemos Pronto Vamos lá pro atacadão Tacadão né Vamos ver Vamos ver como é que tá O preço aí Ver se a gente Ia achar morango E uma bebida aí Que eu nem sei o que é mais Que eu já esqueci Lembrei É o leite O leite líquido A gente vai ver Se acha o da Vale Dourado Que é o que a gente gosta E morango E Tu falou de uma bebida Qual é a bebida Que tu falou Que queria comprar aqui Ah e agora não bebo mais Pronto A gente acabou de entrar aqui No No atacadão Vamos ver Eu vou mostrar pra vocês O que é que a gente vai comprar Carefree É desse que você gosta né É do vermelhinho Deve ser cinquenta Tá ótimo Com oito unidades Eita Oitenta Vou mostrar pra vocês aqui Tem o AB Vamos mostrar os outros Mas esse é melhor Aulas Tem vários Só tô mostrando assim Pra vocês verem o preço né Vermelho aqui meu Vermelhinho Tem o cheirinho Você que é marido Você comprar o que De outra cor aqui meu filho Prepare que o moído é grande Viu Aqui tem amor O macerador O macerador Tá tudo tão vazio Olha pra ter ali Vamos ver se tem um de bambu Tem Aqui Aonde É não De bambu não É não Não É assim não Ele é achatado Ah então É melhor comprar lá mesmo Esse estragador não dura nada Aquele dura bem mais Que é de bambu Sim mas quando é que a gente vai É Quando a gente voltar Ainda precisa comprar lixeira Precisa comprar cesto De roupa Pra colocar lá na casa de praia Já que o atacadão tá fechando Até que não tá tão caro Esse cesto aqui R$29,90 E é pequeno Porque lá não cabe Coisa muito grande Não precisa de dois Precisa de um no nosso quarto R$79,00 Eu já comprei de R$2,00 né Mais Fica só na lembrança Como as lembranças que eu tenho Da gasolina mais barata Olha o Borges Tem nunca de carro R$1,00 Nossa R$23,00 R$21,00 R$21,00 Ah tá R$21,00 R$21,00 Marcante Nós compramos o Borges No G Barbosa Por R$10,00 Aí alguém vai dizer assim Mas isso tem muito tempo Tem Tem seis meses Seis meses Porque a gente comprou o Borges A R$10,00 Hoje tá R$21,00 R$21,00 Quero saber onde é que vai parar isso Porque tá tudo ficando caro E o meu salário continua o mesmo Não vejo diferença nenhuma Às vezes vejo pra menos Pra mais Moranze Então vamos atrás de moranga agora Os queijinhos do reino Já vem cortadinha 150 gramas Agora Um pouquinho desse rapaz R$10,90 Não dá nem pra fazer um tira Olha os ovos aqui Não vou nem olhar os preços R$42,00 do Batman Só porque tá passando a fome do Batman Na televisão No cinema Ah, é bom suco Parece com aquele que a gente comprava no Extra É o mesmo amor Até a embalagem Mas não, não era embalagem não Era aquela ali Porque esse é um pouquinho maior Sim, eu gravei lá as frutas Deixa eu gravar aqui também A manga Goiaba 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 branca Goiaba Normal Pitai aqui Só tem Um pouquinho Tá vazio R$4,90 As maçãs O limão Aquele Aquele Kiwi O preço aqui Quanto é que tava aquele Kiwi lá? R$10 R$9,90 O mesmo preço Tem não Tem não A maçã verde Como tá bonita Amor Tem material pra fazer de maçã verde? Ou não? Tem Só leva uma mesmo É, tá tão bonita Se tá prestando Aí já é outra coisa Tá bom Olha o A embalagem embaixo Não tá colorida Olha a diferença E aí pessoal Beleza Daqui a pouco a gente vai finalizar o vídeo aqui Mostrando o quanto deu aqui essas compras Já foi R$200 e alguma coisa lá no açaí Agora a gente tá aqui no atacadão Daqui a pouco a gente volta com vocês aí A gente nem botou na sacola Isso aqui arrumou Levou uma cacetada do lado do passageiro Pronto, olha essas comprinhas Essa cola aqui E deu R$27,10 Pronto, vamos finalizar por hoje Que já gastamos demais Pois é meninas A gente tá finalizando o vídeo agora Já estou indo pra casa Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito Não esqueça de se inscrever Dá um like Não custa nada Pra ajudar o canal Pra que vocês me ajudem A continuar gravando pra vocês E produzindo esse conteúdo Até o próximo vídeo pessoal E aí E aí